Desculpe, tem a palavra, em nome do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Sandra Cunha. Faz sua, Sra. Deputada. Sr. Presidente, Sras. e Sras. Deputadas, Eu, sinceramente, não sei se este debate é para ser um debate a sério ou se é de faz de conta. É que o PSD traz-nos aqui um projeto de resolução, datado de 7 de fevereiro, em que elenca várias recomendações com caráter de urgência e várias lacunas no nosso sistema, identificadas no relatório de avaliação do grévio, mas também nos vários relatórios da Equipa de Análise Retrospectiva de Homicídio em Violência Doméstica, salientando que os culmatar essas lacunas. Mas logo afirma, e vou citar, que não carecem necessariamente de grandes inovações ou alterações legislativas, passam essencialmente pela boa execução da lei existente. Tudo isto seria muito coerente, até que o discurso que o PSD tem tido nos debates que têm vestido aqui nesta casa sobre esta matéria, não tivessem entrado nesta casa também, exatamente um mês depois, a 7 de março, um conjunto de projetos de lei em que o PSD vem afirmar, e cito, há vários aperfeiçoamentos que podem e devem ser introduzidos na lei de violência doméstica, de modo a melhorar e a potenciar a sua aplicação. E reforçam, dizendo que os ajustes legais não se devem ficar por aqui. Ora, esta deriva de num dia se recusar terminantemente a necessidade de qualquer alteração à lei, especialmente quando estão em causa projetos de lei de outros grupos parlamentares, e no outro dia se vir clamar por alterações à lei, deixa-nos sem saber se o PSD quer efetivamente discutir estas matérias seriamente. Mas ainda bem que o PSD veio finalmente reconhecer o que todos os atores que trabalham no terreno nesta área vêm dizendo, e resolveu finalmente também acompanhar o Bloco de Esquerda. Estamos habituados a desbravar caminho em muitas matérias. Sejam bem-vindos finalmente ao debate que é necessário nesta matéria e no combate à violência doméstica. As medidas que aqui propõem com este projeto de resolução recebem o acolhimento do Bloco de Esquerda. No que respeita ao projeto de resolução do PAN, não obstante a bondade das medidas, tanto no que respeita ao levantamento da suficiência das casas-abrigo, como à criação da equipa multidisciplinar para apoio ao sistema judicial, temos de revelar a nossa estranheza relativamente a um discurso que é perigoso e que deve ser de evitar. Não podemos deixar de perguntar em que estudos e dados o PAN se baseia para afirmar que um número considerável de casos de violência doméstica e abuso sexual de crianças resultam de falsas denúncias. É que os estudos existentes, a nível internacional, mas a que Portugal não será estranho, dizem-nos pelo contrário, que as falsas denúncias são na realidade residuais. Um estudo no Reino Unido, por exemplo, apurou em 111.891 processos de violência doméstica num ano, 9 falsas alegações. A ideia das falsas denúncias tem sido frequentemente usada para reforçar o argumento de que o fenómeno é exagerado e tem como efeito potenciar o preconceito de que as mulheres mentem. O recurso ao síndrome da alienação parental sustenta esse propósito e importa referir que este é um síndrome que carece, é uma teoria que carece de fundamentação científica, sendo inclusivamente rejeitada pela Associação de Psiquiatria Americana e pela Organização Mundial de Saúde. Por estas razões iremos abster-nos neste projeto. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha.